E salve, 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 destruí E salve, 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 simpatia E salve, salve, pegue o fundo cantando A lembrama, gente, a lembrama, pico Ei, opacabana Ei, 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 opacabana Afoador, Lebron e Gabel Afoador, Lebron e Gabel Rio de Janeiro, oh É carnaval, é carnaval, oh Rio de Janeiro tem samba, tem samba, carnaval Opa Ipanema, oh, oh Vapacabana Vapacabana Salve, salve, salve Ho, ho Opla Vapala Vapala Balogos, 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 amigas Balogos, balogos, balogos amigas E pra mover quem é Pois é, e vamos ver quem é Pois é, Copacabana Ei, Copacabana Afoador, eletrônico, glávia, bota de fogo Ih, o Maidá Quem é fã do Brasil, quem não conhece, vai ver quem é Lele, ô louco, Copacabana 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 Ei Seja, Copacabana Ei, Copacabana Música Música